Olá, estamos aqui para mais uma edição da CIF News e hoje vamos falar sobre o Núcleo Avenida Brasil. Vamos conversar com o coordenador do Núcleo, Maurício Costa, e a vice-coordenadora do Núcleo, a Simone Zoletti. Sejam bem-vindos. Bom dia, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você. Olá, graças pela oportunidade. Então, hoje vamos falar sobre o Núcleo Avenida Brasil, que está dentro do programa Empreender. Para a gente contextualizar aqui a criação do Núcleo Avenida Brasil, eu queria que vocês contassem como surgiu e quando surgiu e como surgiu essa ideia de criar o Núcleo Avenida Brasil. Muito bem, Alexandre. Essa ideia surgiu de alguns colegas, como a Simone, a Camille, e ela veio no final do ano, Natal, com uma ação voluntária que os empresários fizeram e, posteriormente, buscaram, então, esse apoio da CIF para dar força a essa união dos empresários. Uma questão bem interessante para a gente colocar é que nós iniciamos com três empresários, que foi a Camille, o Maurício e eu. E foi muito bacana que, com esse movimento de nós três, fazendo essa conexão com os outros empresários ali da Avenida Brasil, saiu um Natal. Ele é o Natal de 2020. E aí o pessoal ficou tão motivado com essa energia legal que gerou ali e a gente, com isso, decidimos em conjunto. Daí nós já éramos de três, passamos para 27 empresários, de 27 foi para 67 e hoje nós estamos em 100 empresários. Eu queria saber da parte de vocês, começando pelo Maurício. Maurício, hoje o Núcleo Avenida Brasil, ele está em alguns trabalhos, alguns projetos de linha de frente. Se não salvo engano, são dois trabalhos, dois projetos. Quais que são esses projetos? Muito bem, Alexandre. Nós temos, então, duas ações paralelas. Primeiro é o planejamento estratégico de ações sazonais, ou seja, ações que visam trazer a população para fomentar a Avenida Brasil em períodos como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal. E temos uma ação paralela a essa, que é um planejamento para um projeto de transformação da Avenida Brasil. Nós estamos buscando uma melhoria para que todos os empresários e toda a população possa desfrutar dessas melhorias trazidas por esse projeto. Esse movimento dentro do Núcleo, com esses 100 empresários, é que nós usamos as ferramentas sociais, nós usamos um telegram watch do grupo, então nossas reuniões são muito facilitadas. Então a gente consegue se comunicar com esses 100 empresários para trocar ideias acerca desses planejamentos estratégicos. Por exemplo, esse é o primeiro projeto dessas campanhas sazonais. Então não são nem o coordenador, nem a vice, nem os outros membros da comissão do Núcleo que decidem. Nós decidimos em conjunto, o nosso estilo de funcionamento, de gestão, é com base na liderança participativa. Então todos os alíos 100 empresários, eles participam ativamente das decisões, desse plano anual, dessas realizações sazonais. Bem como do projeto estratégico de transformação da Avenida. Certo. Vocês falaram sobre os dois projetos, sobre as duas ações que estão em andamento. Queria que vocês contassem um pouco em detalhes quais etapas já foram realizadas dentro de cada uma delas. Então, se tratando de ações sazonais, a primeira e mais importante ação foi, como a Simone comentou, no Natal, de 2020 para 2021, a união de 27 empresários para a decoração de três quadras da Avenida. Foi uma decoração muito bonita e custeada por esses empresários. Então, essa foi a primeira ação. Posteriormente a isso, nós já fizemos ações voluntárias, como a Simone comentou, no Dia das Mães, na Páscoa, né Simone? Fizemos uma ação de decorar a Avenida Brasil. São decorações leves, de acordo com as nossas possibilidades, Mas, em todas as datas sazonais, nós tivemos uma participação efetiva de todos os empresários, decorando não somente as suas empresas, mas como a frente da loja, as árvores. Então, essas são ações muito legais que estão acontecendo. Nesse pilar do projeto de transformação da Avenida Brasil, a gente conta com o quê? Com a opinião dos empresários que fazem parte desse circuito da Avenida Brasil, que é a Avenida e as suas ruas ali transversais e naturais, bem como a opinião dos clientes que vão até a Avenida Brasil, que se utilizam dessa Avenida. E aí a gente pensou, puxa, como é que nós vamos fazer isso? E aí foi de grande importância, está sendo de grande importância, a parceria colaborativa com a UDC, que criou, gerou, junto com seus alunos, professores, uma ferramenta de pesquisa seríssima, com perguntas que atenderam super bem a demanda, perguntando justamente para os empresários ali desse circuito, para os clientes que utilizam a Avenida, como eles veem a Avenida hoje, como é que eles gostariam que fosse, de maneira mais prática mesmo. O que a gente precisa ali? Posteriormente a essa etapa agora, nós teremos um workshop agora, no dia 25 de junho, sexta-feira, onde nesse workshop será feito um brainstorming com todas as ideias dos participantes, dos parceiros, para que possamos realmente levantar informações que venham contribuir com esse projeto, fazendo assim um projeto grandioso. Eu tinha uma pergunta aqui no meu roteiro, que eu acho que já foi respondida, que é quais seriam os próximos passos, né? Eu acho que o Maurício já respondeu, de certa forma, a Simone também, como vocês colocaram. E já emendando a minha última pergunta, como é que faz para participar? Quem se interessou, como é que faz para participar? É só entrar em contato com a Cif, tá? Se você preferir, me podem mandar um e-mail ou uma mensagem no nosso Instagram. Tem o Instagram Nucro Avenida Brasil Foz, e o e-mail é Nucro Avenida Brasil Foz, arroba gmail.com. Então, entra em contato conosco, né? Você sendo ali empreendedor, empreendedor, empresário, empresária, logista, né? Seja atuando com algum negócio nesse circuito ali da Avenida Brasil, se sinta totalmente convidado, né? A fazer parte desse movimento aí. Então, assim, o núcleo Avenida Brasil está aberto para todos os empresários que pertencem ali à Avenida Brasil ou às transversais, que façam parte desse núcleo e contribuam conosco, né? Para o crescimento da nossa região. E fazendo dessa forma, você está contribuindo não só com a nossa região, mas com toda a cidade, né? Porque conseguindo fazer essa transformação, toda a população será beneficiada com isso. Então, faça parte, traga a sua ideia, será muito bem-vinda, e quanto mais você participar, mais ações efetivas nós teremos na nossa Avenida. É isso aí. Como disse a Simone, é um movimento, né? Então, fica também a dica para vocês. Agradeço tanto a Simone quanto o Maurício pelas informações aqui colocadas. E fica a dica para vocês. Acompanhe as novidades da CIP em nosso canal do YouTube, se inscreve lá no sininho, dá o like, mas acompanhe a gente também pelo Facebook e pelo Instagram. Toda semana tem novidades da CIP para vocês. Ok? Até a próxima.